E aí galera, que não, pico pico, nozolzinho, depois eu vou dar as dicas ali, olha só, chumbadinha fica em cima do empate, beleza? Aí o camarãozinho, nozol, beleza? Vamos fazer uma jogada aqui, maravilhosa essa pegada, teve um barcão ali, estamos na pedra. Lá tá os pescadores acenando, dando um alô pra nós. Vamos lá, vai cair daí, pico pico, vai cair daí. Vamos lá galera, o lugar aqui é maravilhoso, a nossa meta, atrás da batida perfeita. Vamos lá galera, vamos que tem peixe pulando, tem peixe, vai ter peixe na linha, vai lá comigo. Vamos lá, o lugar é um pouco perigoso, tomando alguns cuidados. Fizemos aí o primeiro arremesso, atrás do robalhinho, atrás da batida perfeita. Vamos lá. Deu uma batida. Olha o escapou, acho que foi legal. Uau, quase que a onda me pegou, caraca, foi demais. É um perigo esse lugar. Pode dormir aqui. Vamos fazer uma jogada, mas... Uuuu, que demais! Liza, a pedra tá lisa demais. A gente tem que buscar um lugar. Uhuuu, caraca, essa foi monstra! Aqui não, pico pico! Muito perigoso, mas a gente não vai deixar de fazer. Já tô todo molhado. Tá bom. Vamos lá, rapaziada. O lugar é muito sinistro, é muito perigoso. Mas a gente, pra fazer um vídeo bacana, a gente tem que fazer um sacrifício. Uhuuu! Aê! Que não, pico pico! Aqui é um lugar fantástico. Não basta de fazer pesca esportiva. Pescador, uhuuu! Essa chegou a gelar o coração do pescador. Uuuu! Pode bater, Marzão. Tamo preparado. Vamos esperar a batida do robalo de novo. Perdi duas batidas lá. Mas é muito perigoso ficar lá. Vamos tentar pegar um robalhinho aqui. Esse lugar aqui promete. Aqui tem que pescar com empate, rapaziada. Porque senão a pedra vai encostar ali na... A linha vai encostar na pedra e já foi esse equipamento. Uuuu! É um animal! Muito, muito bom. Pescaria no mar é diferente. Saímos lá dos pesqueiros com os amigos pescadores. E viemos aqui no mar de Santa Catarina fazer essa pescaria maravilhosa. Olha lá, vamos subir ela. Vamos subir. Um pouco perigoso ali. Ah, perdi. Torretou a minha linha. Torretou de novo a minha linha. Aqui os pescadores. Lá do São Maurício. Vamos arrumar o equipamento novamente ali. E vamos começar a fazer nova filmagem. Aqui não! Pico, pico! E aí, rapaziada? Tá aqui os monstros dos mares! Dia maluco, dia louco de pescaria! Deu as espadinhas, a galera toda aí do grupo. Rapaziada, se liga nisso. Hoje deu uns peixinhos bons. E esse aqui nós vamos comer. Vamos fazer aquele frito maravilhoso. Todo mundo aí, a galera toda lá. Tá ali o Pancinho, o Edmar, Silverado e Santa Cruz. Tá aqui o Gaúcho. Todo mundo aí! E aí, galera? Hoje nós viemos aqui maravilhosamente uma pescaria show de bola. Nós viemos aqui. Vamos deixar pra vocês verem no canal. Hoje nós viemos buscar o peixe pra nós comer. Porque esse espadinha, o filé dele é maravilhoso. Pra quem não conhece, pensa num peixe bom. E a gente sempre fala, em todo canto do planeta, sempre tem um pescador. E eu tô aqui, pico, pico, pesca esportiva. Um abraço pro meu filhão, o meu melhor amigo, o tubarão. Aqui não! Pico, pico! Se liga que tem peixe na linha! Tem peixe na linha! Valeu, rapaziada! Grande abraço! Abraço da equipe! Pico, pico, pesca! Pico, pico, pesca esportiva! Aqui não! Pico, pico! Aqui não! Pico, pico! E aí, rapaziada? A hora do descanso. Pegamos muito, monstro! Pegamos ou não pegamos? Pegamos! Opa! Monstro em cima de monstro! Tá ali o Cleverson, que não me deixa mentir. Oi, Cleverson, manda um abraço pra equipe do Pico, pico! Essa galera aqui é do lado de cada equipe. Aquela galera, primeiro dos vídeos, é a galera do lado de lá. Tem um do lado do Paraná, o lado de Santa Catarina, lá de Foz do Iguaçu, pessoal do Mato Grosso. Tem a galera lá do Amazonas. Nós estamos em todo canto do planeta, porque em todo canto do planeta sempre tem um pescador. Ali, rapaziada, a nossa churrasqueira básica é uma lata, uma lata, uma lata de tinta, queimada, bem queimadinha. Vai fazer o nosso churrasco, vai tirar uma onda. Tá ali. Você dissu a luz, por favor, ali. Ali é uma lata. Olha aí. Só miolinho de alcatra. Só miolinho de alcatra, uma linguiçinha, uma pimentinha e uma gelada, sem exagero. Beleza, rapaziada? Aqui a gente mata a cobra e joga o pau afora pra ninguém ter dúvida. Aqui não, pico-pico! Aqui a gente mata a cobra e joga o pau afora pra ninguém ter dúvida. Aqui a gente mata a cobra e joga o pau afora pra ninguém ter dúvida. Aqui a gente mata a cobra e joga o pau afora pra ninguém ter dúvida.